Oi, galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar de Top 5. Oi, galera, tudo bem? Hoje é o nosso primeiro Top 5. Estou muito feliz em apresentar para vocês os Top 5 mitos do cérebro. Então, vamos lá, começando. 1. Só utilizamos 10% do cérebro. Mentira! Gente, isso é um mito, uma lenda urbana. A gente utiliza todo o nosso cérebro. Talvez não temos consciência do cérebro realizando ações o tempo inteiro. Pode ser que não. Mas, usamos 90... 100% de todo o nosso cérebro a gente usa, ok, galera? Então, não se engane que quem fala que a gente só usa 10%, que a gente não tem inteligência, blá, blá, blá... É mentira, tá? 2. O segundo grande mito. Ai, se eu ficar pensando em algo, aquilo vai se realizar. O segredo. Sabe a técnica, segredo? Gente, isso é um grande mito. Você imagina. Vamos realizar no Porsche. Vamos fazer no Porsche aqui. Não é assim. Sim, pensar positivo. Podemos falar sobre crenças. A crença influencia muito na tua realidade? Influencia. Isso sim. Mas daí você ficar pensando que quer um carro e o carro vai materializar um dia. De repente, você vai ter o carro. Não. Isso não existe. É um grande mito, tá, galera? 3. Vamos lá. Física quântica. Gente, física quântica versus realidade. Primeiro assim, vamos lá. Há vários estudos de física quântica e até hoje os cientistas não conseguiram fazer uma conexão com o mundo real no sentido com... Vamos lá. A física quântica, ela se refere ao micro. Nós não somos o micro. Entende? Então, nós temos o universo, que é o macro. O micro, que é tudo que se trata de átomos e todas essas qualidades, né? Do que se refere a, por exemplo, a estar em vários lugares ao mesmo tempo. Quando você muda uma partícula, a partícula oposta muda automaticamente. Enfim, são várias aí que eu até vou fazer alguns vídeos sobre física quântica, que é super legal. Mas, gente, essa galera que fala cura quântica, utilizar a física quântica para o teu dia a dia é furada, é roubada. Isso não existe, entendeu? Não tem nada que demonstre nada disso, tá? Até hoje eles descobriram que sim, a física quântica tem um monte de propriedade super bizarra, ok? Inclusive, até era uma briga entre o Niels Bohr e o Einstein sobre isso, que eu vou fazer um vídeo sobre isso também. Mas não tem nada no nosso mundo real que possa dizer assim, ai cara, se eu ficar imaginando que a minha realidade é completamente diferente, então minha realidade vai ser. Uma coisa é certa, tudo acontece dentro do seu cérebro, não acontece fora. Então assim, a tua realidade é realmente o que você imagina. Por quê? O que você sente, o que você pensa, você acaba achando que é a tua realidade, quando não é. Então às vezes você tá triste, se você tá triste, todo lugar que você vai, vai parecer, vai tipo contribuir para aquela sua tristeza. Se você tá com raiva, idem, você vai olhar a mulher do banco, você vai achar uma chata, você vai olhar, vai brigar com o cara no trânsito, você vai ficar irritado com o teu amigo, você vai brigar com o teu namorado. Se você tá feliz, é o contrário, todo lugar que você vai tá todo mundo bem, tá, não sei o quê. Por quê? Você que tá bem, isso é uma realidade. Agora, associar isso à física quântica? Não, galera, total mito, ok? Quatro, quarto mito do cérebro. Neurobusiness, neuromarketing, tudo o que é neuro, gente, é uma roubada. É tudo truque. Neuromarketing não existe, tá? Um monte de gente vende curso, escolas até renomadas, mas não existe. Eles só estão pondo uma nomenclatura para falar de algo. Existem estudos de marketing, existem estudos de linguística, estudos de vários aspectos, mas a neurociência ainda é muito rudimentar para poder falar, cara, você vai vender mais se você fizer isso, tá? Não tem como, isso é irreal. Finalmente, o quinto e último mito é, pensa com o coração, não com a cabeça. Gente, isso não existe também, né? Eu sei que todo mundo sabe, gente, espero que todo mundo saiba que não existe pensar com o coração, né? Tudo acontece dentro do seu cérebro, as emoções acontecem dentro do seu cérebro, assim como todos os pensamentos. Então, assim, não existe isso de pensar com o coração. Quando as pessoas falam em pensar com o coração, elas estão falando de seguir a intuição. Intuição é dentro do cérebro. Intuição é realmente seus instintos mais primitivos. E isso depende muito da tua experiência. Então, assim, como você vai reagir a alguma situação, depende de toda aquela experiência que você teve, a tua vida inteira. E isso é o que a gente chama de intuição. Como ela é muito mais antiga, num aspecto evolutivo, teoricamente, quando você age pela tua intuição, você vai ter e realizar ações melhores de acordo com aquilo que você deseja. Então, sim, seguir a intuição é melhor, mas não é pensar com o coração, tá? Então, galera, esse foi o primeiro Top 5. Eu espero que vocês gostem. E se você tiver dúvida, dá um compartilhar, comenta aqui abaixo, compartilhe, curta. E é isso aí, galera. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho